A Escola Adriano Correia de Oliveira, em Avindes, acolheu a 16 de dezembro um jantar solidário de Natal. A iniciativa, organizada por Paulo Ramalho, teve como objetivo dar às pessoas referenciadas como mais carenciadas de Avindes uma sede de Natal com as melhores condições. O jantar solidário arrancou sob o lema quem semeia o bem, colhe o bem. Paulo, que também já passou por sérias dificuldades financeiras, acredita que este gesto altruísta o ajudou a recuperar. Exatamente, eu já estive no lado deles e Deus é grande, agora tenho um emprego na Câmara, graças a Deus é com estas coisas que nós recebemos este labor. Eu já faço isto há cinco anos, tenho todo o gosto, porque eu estive numa situação igual, estive desempregado, o meu patrão não me pagou as coisas e foi onde deu-me mais desiasmo fazer isto. Então fui à junta de freguesia, vou-lhes este desafio e eles aceitaram este desafio, que eu estou durante cinco anos a fazer este desafio, com a ajuda de várias instituições. Este ano, por acaso, apareceu aqui o Intermaché para nos apoiar, mas também tenho a agência Trocato, a CIMACA, os padrões aqui da zona, tudo a colaborar com este jantar. É a quinta vez que o jantar se realiza, quarta com o apoio da junta de freguesia local. Cipriano Castro, líder do Executivo Avintense, destacou o empenho proativo do seu freguês. Sem dúvida, isto é uma iniciativa que já há vários anos é organizada por uma pessoa, o Paulo Ramalho, que conjuntamente com muitas outras pessoas, como pode ver aqui, há muita gente que vem colaborar e ajuda. E a junta de freguesia, já há quatro anos, é esta parte que tem-se associado, apoiando também a iniciativa e ajudando naquilo que é necessário para que esta iniciativa decorra da melhor forma possível. Para levar as cerca de 130 refeições natalícias até às mesas, com o bacalhau e as batatas como protagonistas, Paulo Ramalho contou com o apoio de vários comerciantes de Avintes, como foi o caso do Intermaché, responsável pela maioria das refeições. Fui à procura do Sr. Presidente da Junta de Avintes, à qual propus que nós tínhamos condições para proporcionar uma saia de Natal para 100 pessoas, ou seja, servindo todos os alimentos para concretizar esta saia de Natal, onde o Sr. Presidente da Junta me explicou que realmente, já há alguns anos para cá, a Junta participa neste evento que já é organizado aqui em Avintes, onde o Sr. Presidente pediu para eu, deu-me o contacto com o Sr. Paulo Ramalho, onde comecei a organizar todos os espaços com o Sr. Paulo Ramalho, onde realmente o meu contributo tem a ver mesmo só com o fornecimento de todos os produtos alimentícios para a ocasião. O jantar foi servido ao ritmo de música e boa animação. No final, os convidados elogiaram não só a qualidade da refeição, mas sobretudo o gesto altruísta de Paulo. Acho que ele tem um coração do tamanho do mundo, porque não há ninguém com mais possibilidades que faça aquilo que ele está a fazer, e eu acho que é fundamental. E agradeço muito ao Sr. Paulo e aos gestantes aquela boa ação que ele está a fazer. O comer, estava excelente. Sim, olha como eu digo é a primeira vez, estou a gostar e acho que é um gesto solidário. Por exemplo, para quem está sozinho em casa, que é o meu caso, e este amigo, por exemplo, também, que é o caso. É um momento para a gente se divertir um bocadinho. Eu acho que toda a gente via ajudar essas pessoas que não têm possibilidades, que via ajudar essas pessoas todas. E eu agradeço-me em todo o espeto que seja para muitos anos isto. E o Paulo, que seja para muitos anos que ajude esta agredição que fez. Até hoje. O organizador confirmava a animação de todos e reforçou a intenção de repetir a iniciativa em 2018. Sempre contentes. Anseio para a minha procura. Bom ser para a minha casa. São Paulo, como fazer e tudo. Se Deus me ajudar, eu faço isso. Não me deixo. E para o ano, nem que venha de cadeira de rodas, só para orientar. Vou fazer a chantar. Porque eles merecem todo o meu apoio. Porque as pessoas também merecem um Natal como nós. e eu sinto-me contente com isto. O jantar solidário dia 20 revelou ser mais do que um jantar, uma vez que contou com uma entrega de brinquedos aos mais pequenos e animação com música, noite fora. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL